Vem, bora, chão! Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um tal de solidão Juro que me arrependi Falta você perto do mar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um tal de solidão Juro que me arrependi Volta você perto do mar Volta você perto do mar Bem longe Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Chegando mais um Chegando mais um Eu já procurei abrigo Ela foi embora E não vai voltar O que é que eu vou fazer Vou comemorar Vou cair na fã Ou na de alegria Vou fazer a festa Vou beber e cantar Eu já fui pisado Por uma mulher O que ela me fez O que ela me fez Não desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô só de bem pra ser Tô que nem um passarinho Pulando de galho E dormindo de mim Eu tô só de bem pra ser Tô que nem um passarinho Pulando de galho E dormindo de mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô mais sofrer